Tá gravando, tá gravando E aí gente, beleza? Lê Santana falando aqui É Hoje eu vim deixar mais uma aula com vocês E uma aula dessas que eu Faço de propaganda lá no meu curso No canal joambemão.com O papo dessa aula de hoje São as Coltrane Exchanges Que é um negócio que muita gente Me pediu, que é acerca do Raciocínio harmônico Que o John Coltrane usou em algumas Canções deles, algumas canções Dele, inclusive a canção Giant Steps, que talvez seja a sua canção Mais famosa, beleza? Eu deixei pra fazer essa aula Agora, pra tá Em coerência com o conteúdo Programático lá do curso Harmonia com Consciência E aí as últimas aulas do curso Lá foram a respeito de Movimentos cadenciais Consecutivos, né? O 5.1 Consecutivo e o 2.5.1 Consecutivo, aí eu aproveitei Pra Pra usar essa Essa canção Giant Steps Como exemplo, né? E dar essa aula bônus aí Pra galera Tá bom? Então Se você tá afim Do curso completinho mesmo É só você se cadastrar lá No www.canaljoambemão.com Enquanto que se você se cadastrar Ainda em 2018 O valor é 15 reais por mês A partir de 2019 Vai ter um reajustezinho Coisinha pouca E é isso aí Beleza? Um abração E boa aula aí pra vocês Pessoal Seja todo mundo bem-vindo Ao nosso curso Harmonia com Consciência E hoje eu vim gravar pra vocês Uma análise harmônica De uma das canções Mais importantes Da história do jazz Mais importantes Da história da música popular Essa canção foi composta Pelo saxofonista John Coltrane E ela se chama Giant Steps Antes de começar Essa análise Já já vou tocar Ela aqui pra vocês também Eu quero comentar Algumas coisinhas Antes da gente Entrar no cerne Da questão mesmo Primeira coisa É que Desde que a gente começou O nosso curso Harmonia com Consciência Essa de hoje Sem dúvida É a aula mais legal De todas É um papo Interessantíssimo E eu tô super satisfeito De a gente poder Ter chegado no ponto De eu poder dividir isso Com vocês A gente pode entender Que essa aula É uma espécie de sequência Das duas aulas anteriores Onde a gente vinha falando Dos movimentos 5-1 E 2-5-1 Consecutivos E além Dos movimentos consecutivos Maneiras interessantes De criar padrões Ou lógicas Simetrias Nas construções E organizações Das suas progressões harmônicas Segunda coisa É que essa é uma aula bônus Eu vou disponibilizar ela Tanto aqui no curso Quanto lá no canal Por que que eu gosto De entender essa aula Como um bônus? Porque que eu não vou Exatamente apresentar Um conceito novo Da harmonia musical Pra vocês Como a gente tem feito Nas outras aulas Aqui do curso O papo de hoje É uma apreciação A genialidade Do John Coltrane E a maneira Como ele conseguiu Relacionar a teoria musical Com ciências externas À música O seu jeito De entender A harmonia Enfim Então compreenda Então compreenda que o sentido Da coisa aqui Não é você aprender Um parâmetro Uma regrinha Pra você pensar nisso Em tempo real Quando você estiver Tocando uma canção Hoje a gente vai trocar Umas figurinhas Que envolvem teoria musical Envolve outras ciências Envolve até um pouquinho Da vida do John Coltrane Mas eu tenho certeza Que vocês vão adorar É um papo super super legal E a terceira coisa Que eu quero falar Antes de começar A análise harmônica em si É falar um pouquinho Da vida do John Coltrane Bom, ele foi um saxofonista Norte-americano Pra muita gente O maior saxofonista De jazz De todos os tempos Morreu super cedo Com 40 aninhos apenas Se eu não estou enganado Foi de câncer de fígado Ele teve problemas Severos Com drogas pesadas E tocou junto com O Miles Davis Com o Dizzy Gillespie Com o Telone Osmonkey Com o Bill Evans Com o Duke Ellington Com o McCoy Ziner Tocou com o Charlie Parker Também no começo da carreira Enfim, etc, etc, etc Ele teve criação cristã Se converteu ao Islã Teve uma super profissimidade Com o hinduísmo também E curtia yoga Kabbala Astrologia Filosofia também Era sua praia E matemática Ele era mestre Inclusive a nossa análise De hoje Tem muita matemática envolvida A minha principal análise Sobre o John Coltrane É de um cara Que não tocava por tocar Todas essas experiências Intelectuais e transcendentais Que ele tinha na vida Ele canalizava E fazia aquilo Se transformar em música Em alguns discos Como o Giant Steps Esse lado matemático Vem muito à tona Mas em outros discos Como o Meditation E o disco On A espiritualidade dele Fica mais evidente Não dá pra conhecer Tudo do John Coltrane A não ser que você dedique A sua vida pra isso A gente botar aí Os discos que ele gravou Junto com o Miles Davis Com o Dizzy Com o Telonius Mais os discos solo Dele dá mais de 100 álbuns É importante citar Que ele tocou no Kind of Blue Que é um dos discos Mais conceituados E referenciados Da história do jazz E que o seu álbum Mais importante Pelo menos na minha concepção É o Giant Steps Que inclusive Intitula a canção Que a gente vai analisar Agora Giant Steps É uma canção Cuja harmonia foi baseada Num estudo Numa série de cálculos Do John Coltrane Que ficou intitulada Como Coltrane Changes Falando por alto Assim Ele usava cálculos Matemáticos Ou geométricos Pra relacionar Organizar As cadências 2, 5, 1 Ou se Nem sempre As cadências Mas ao menos As relações Entre os centros tonais Nas canções Em que ele estava compondo Ele achou um jeito De utilizar As sequências 2, 5, 1 Equidistantes De forma que Essas cadências Pudessem ser substituídas Uma pela outra Ou que pudessem Incrementar progressões Harmônicas Mais simples Pra você entender Imagina Por exemplo Uma canção Que começa em ré E termina em ré E tem ali 2 ou 3 acordes Só no meio do caminho O pensamento dele Era substituir Esses 2 ou 3 acordes Do meio do caminho Por uma sequência Organizada De cadências 5, 1 Ou 2, 5, 1 Cadências Equidistantes De forma que A canção Desse um giro E acabasse caindo No mesmo ré Maior Lá do final Ou seja Ele se esforçava Em calcular Cadências musicais Que fechassem ciclos Bom Então O nosso papo de hoje A nossa análise de hoje Gira em torno De relacionar Geometria Que eu entendo Como um braço Da matemática Com harmonia musical Beleza? Então vamos pra canção Giant Steps Vou fazê-la aqui no piano Ouça aí Música A canção é basicamente essa harmonia que está rolando aí na tela. Vão rolar os improvisos depois do tema, enfim. Mas a estrutura é apenas essa. Primeira coisa a pontuar. Toda essa progressão harmônica aí é uma sequência de movimentos 5-1 e 2-5-1 consecutivos. Eu estou comentando isso porque as duas últimas aulas aqui do nosso curso Harmonia com Consciência foram justamente sobre essas situações aí. Então vamos identificar essas cadências. Eu vou separar elas por centro tonal para ficar bem organizadinho. Olha só. Em três momentos da canção o centro tonal foi o sol maior. Nós temos aí o movimento 5-1 logo no começo, né? Ré com sétima sol maior. E depois a gente tem o movimento 2-5-1, lá menor, ré sete, sol. Em três momentos o centro tonal foi si. O primeiro acorde da canção é um si com sétima maior. Aí depois vai rolar o movimento 5-1, faz sustenido com sétima, si maior. E depois vai rolar o 2-5-1, que é dó sustenido menor, faz sustenido com sétima, si maior. Aí no final tem um dó sustenido menor, faz sustenido com sétima, que é um 2-5, né? E ele é resolvido no si com sétima maior lá do começo do corus. Então por isso que eu considero três momentos em que o centro tonal é si e não quatro momentos. Porque o final de um corus já emenda no começo do próximo corus. Entenderam? E em quatro momentos o centro tonal foi mi bemol maior. Veja aí. Primeiro rola um 5-1, né? Si bemol sete, mi bemol maior. Depois rola outro 5-1 igualzinho. E depois a gente tem aí o 2-5-1 pra mi bemol, que é fa menor, si bemol sete, mi bemol. Ele acontece duas vezes, não é? Então separando por cores pra facilitar, olha aí como as cadências harmônicas ficam organizadas. Agora ouça aí novamente a canção tendo esse mapeamento visual aí. Olha só, de azul clarinho aí, esse azul meio esverdeado, né? São as cadências resolvidas no sol, né? De roxo a gente tem as cadências resolvidas no si. E aí nesse laranja meio bege aí, as cadências resolvidas no mi bemol. Trocando em miúdos, nós temos três centros tonais. Sol, si e mi bemol. Grava essa informação, beleza? Toda a harmonia de Giant Steps é estruturada sobre esses três centros tonais. Fala de novo. Sol, si e mi bemol. E que estrutura que é essa? São as cadências que nós mapeamos, né? A gente vai ter o 2-5-1 pra sol, o 2-5-1 pra si e o 2-5-1 pra mi bemol. Somando tudo isso aí, dá nove acordes, né? Três grupos de três acordes cada. Guarda essa informação também. Então agora vamos pensar nesses três centros tonais aí. Sol, si e mi bemol. Se a gente medir a distância do sol pro si, dá dois tons. Se a gente mede a distância do si pro mi bemol, dá dois tons também. Se a gente mede a distância do mi bemol pro sol, também dá dois tons. Então aí rola mais uma conclusão importante pra gente. Os três centros tonais dessa canção, sol, si e mi bemol, eles são equidistantes. A distância intervalar entre eles é sempre igual. Então raciocina comigo. A gente tem o 2-5-1 pra sol, 2-5-1 pra si, 2-5-1 pra mi bemol. Sol tá dois tons de si, que tá dois tons de mi bemol, que tá dois tons de sol. Então aí tem um ciclo. Se, por exemplo, o mi bemol tá dois tons acima do si, toda a cadência do mi bemol vai tá dois tons acima da cadência do si. Então, por exemplo, o dominante de mi bemol vai tá dois tons acima do dominante de si. Entenderam essa lógica aí, gente? Bom, então com essas informações e com esse raciocínio de entender as simetrias, né, entre esses acordes aí, eu vou montar junto com vocês as formas geométricas ligadas à harmonia de Giant Steps. Bora lá! Saca só, nós temos aí dois ciclos bem conhecidos de vocês, né? De um lado tá o ciclo de quintas, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, né? Aí vem a ordem dos sustenidos e tal, que vocês conhecem bem. E de outro lado tá o ciclo cromático, que é simplesmente a ordem sequencial das notas musicais mesmo, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e assim vai, né? Esses dois ciclos têm muitas semelhanças. Vejam aí, por exemplo, que graficamente o Dó, o Ré, o Mi, o Fá sustenido, o Sol sustenido e o Lá sustenido ficam no mesmo lugar, nos dois ciclos. Vejam só. As outras notas, elas ficam em posições opostas. Veja, por exemplo, o Fá e o Si, né? Em um ciclo e em outro, elas ficam em posições exatamente inversas, né? Ficam contrapostas uma a outra. Certo? Bom, agora dá uma olhada na parte inferior do vídeo aí, né? Nós temos as três cadências harmônicas de Giant Steps, né? Que é o 2, 5, 1 pra Sol, 2, 5, 1 pra Si e 2, 5, 1 pra Mi bemol, beleza? E perceba aí que todos os dois estão de azul, todos os cincos estão de verde e todos os uns estão de amarelo, não é isso? Lembra quando eu falei pra vocês que nós temos três grupos de três acordes? Pois é. Serão, inicialmente, três triângulos equiláteros, né? Que estão aí embaixo também, né? Cada um de uma cor, ok? E por que serão triângulos equiláteros? Como os três centros tonais são equidistantes, lembra que a gente disse que são dois tons de distância de um pro outro, os triângulos que nós vamos montar, eles terão três lados iguais. Então, vamos fazer isso junto aqui, né? Vamos começar pensando nos centros tonais. Sol, Si e Mi bemol, ok? A gente vai ligar esses três acordes aí, né? Nos dois ciclos, usando traços amarelos, beleza? Eles estão de amarelinho aí, não é verdade? Os três centros tonais. Então, vamos usar a cor amarela nos dois ciclos, no ciclo de quintas e no ciclo cromático. Olha aí como que vai ficar. Vamos começar aqui do ciclo de quintas. Vamos pegar, ó, o Sol, tá aqui. A gente liga ele no Si, tá aqui. E a gente vai ligar o Si no Mi bemol, que tá aqui o Mi bemol, ó. Tá aqui o pontinho dele, beleza? E vamos voltar de volta pro Sol. Beleza? Fechamos aí o primeiro triângulo equilátero. Lembrando que ele não fica equilátero à toa, né? Dar esse triângulo com três lados iguais, porque as distâncias entre essas notas musicais é sempre igual. Do Sol pro Si tem dois tons, do Si pro Mi bemol tem dois tons, do Mi bemol pro Sol tem dois tons também. Agora, vamos fazer a mesma coisa agora no outro ciclo. Vamos procurar o Sol. Tá aqui. Sol. Vamos ligar ele no Si. Si. E vamos ligar ele no Mi bemol. Tá aqui. E do Mi bemol a gente volta pro Sol. Então, aí, olha, dois triângulos equiláteros. Certinho? Agora, vamos pensar no dois de cada centro tonal. É só olhar aí na parte inferior da tela, né? O dois de Sol tá aí de azulzinho, né? É o Lá menor. O dois de Si também de azulzinho é o Dó sustenido menor. E o dois de Mi bemol é o Fá menor. Beleza? A gente vai ligar essas três notinhas aí. Lá, Dó sustenido e Fá. Que é o dois de cada dois cinco um. Usando a cor azul. Beleza? Então, vamos lá. Lá, Dó sustenido e Fá. Vamos nós. Aqui no primeiro ciclo, tá aqui o Fá. Vem aqui o Lá. Olha. E vem depois o Dó sustenido tá aqui. E a gente volta novamente pro Fá. Fechou? Agora, vamos ver isso aí no segundo ciclo. É a Lá, Dó sustenido e Fá. Vamos procurar o Lá. Tá aqui. Vamos ligar ali no Dó sustenido. Que vai tá aqui. E vamos ligar ali no Fá. Que tá aqui. Ok. E voltamos de volta pro Lá. Aí, ó. Fechamos, então. Nos dois ciclos. O centro tonal de amarelo. E de azul tá o dois de cada cadência. Ok? Agora, vamos pensar no quinto grau de cada centro tonal. É só você também olhar aí na parte inferior da tela. O quinto grau de Sol é o Ré com sétima. Tá aí de verdinho. O quinto grau de Si é o Fá sustenido com sétima. Também de verdinho. E o quinto grau de Mi bemol é o Si bemol com sétima. Então, a gente vai ligar esses três acordes aí. Né? Esses três pontos. Ré, Fá sustenido e Si bemol. Né? Usando agora a cor verde. Vamos lá. Aqui no primeiro ciclo. Vamos procurar onde que tá a nota ré. Tá aqui. Vamos ligar ela na nota Fá sustenido. Que tá aqui embaixo. E vamos ligar esse Fá sustenido na nota Si bemol. Que tá aqui, ó. E vamos ligar o Si bemol. De volta ao Ré. Tá aí. Fechou esse ciclo. Agora aqui no ciclo cromático. Vamos procurar o Ré. Tá aqui. Esse Ré a gente vai ligar ele no Fá sustenido. Tá aqui no mesmo jeito. E esse Fá sustenido a gente liga no Si bemol. Aqui. Ok. E vamos fechar aqui no Ré. Maravilha. Se vocês olharem aí pros dois ciclos, vocês vão ver duas imagens muito parecidas, né? A diferença de uma pra outra é que inverte a posição do triângulo azul pro triângulo amarelo. Só isso, né? Mas a forma gerada aí é igualzinha. E agora, a última etapa da nossa brincadeira, eu quero traçar aqui com vocês o 2, 5, 1 nesses ciclos aí. Até agora nós ligamos o 1 em outro 1 em outro 1. Depois o 2 em outro 2 em outro 2. Depois o 5, no outro 5, no outro 5, não é? Pois é. Agora eu quero traçar como que fica o 2 ligado no 5, ligado no 1. E vocês vão ver aí que não serão mais triângulos equiláteros. Agora serão triângulos isósceles. Eu vou usar a cor rosa pra fazer. Ela distoa bastante das demais. Vamos lá. Primeiro 2, 5, 1. Lá menor. Ré 7. Sol. Então eu quero ligar o Lá no Ré no Sol. Vamos começar aqui no ciclo de quintas. Eu vou ligar o Lá aqui no Ré. E o Ré vem aqui no Sol. E o Sol volta novamente pro Lá. Fechou o primeiro ciclo. O outro 2, 5, 1. Dó sustenido menor. Fá sustenido com sétima. Si com sétima maior. Então eu vou ligar simplesmente um no outro. Dó sustenido, Fá sustenido, Si. Vamos procurar aqui o Dó sustenido. Onde que ele está? Onde que ele está? Está aqui. Dó sustenido. Ele vai se ligar no Fá sustenido. Que é o 5 de Si. Que vai se ligar ao próprio Si. Está aqui. E aí a gente fecha o ciclo aqui. Maravilha. Temos aí o outro ciclo. E agora o terceiro 2, 5, 1. Vai ser Fá menor. Si bemol 7. E o Mi bemol com sétima maior. Então Fá, Si bemol, Mi bemol. Vamos procurar. Aqui está o Fá. A gente vai ligar ele no Si bemol. Que está aqui do lado. E a gente vai ligar esse Si bemol no Mi bemol. Que está logo aqui abaixo. Beleza. E do Mi bemol a gente liga novamente no Fá. Fechou. Gente, olha a forma geométrica que a gente montou. Eu vou tirar essa imagem aqui para vocês verem. Olha que interessante. Não é? Pois é. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui no ciclo cromático. Porque vai dar outra forma. Agora. Vamos começar novamente esse passo aí. Ó. 2, 5, 1. Lá menor. Ré 7. Sol. Vamos lá. Lá. Onde que está o lá aqui? Está aqui. Lá. Vamos ligar esse lá na nota ré. E esse ré a gente liga na nota sol. E o sol a gente volta novamente para o lá. Aí. Veja aí que agora a gente tem um triângulo isósceles. Ok? Agora o outro 2, 5, 1. Dó sustenido. Fá sustenido. Si. Vamos procurar aqui. O dó sustenido está aqui. Vamos ligar ele no Fá sustenido. Cadê? Está aqui. Embaixo. E vamos ligar ele no Si. Está aqui. Ok? Fechou. Legal. Agora. O terceiro 2, 5, 1. Fá. Si bemol 7. Mi bemol. Então. Fá. Si bemol. Mi bemol. Vamos ligar um no outro aqui. Pega o Fá. Liga lá no Si bemol. Ok? Está aqui. E liga no Mi bemol. Que está aqui. Maravilha. Volta aqui. Liga novamente no Fá. Aí, ó. Olha aí essa forma agora que a gente montou. Deixa eu tirar aqui essa base. Para ficar mais fácil de ver. Olha isso. Tirar essa base do lado de cá. Pronto. Olha isso aí. Gente, que legal. As duas formas geométricas. Uma no ciclo de quintas. Outra no ciclo cromático. E ambas referentes a os três centros tonais da canção Giant Steps. E nos dois casos também a gente tem as três cadências ligadas aí uma à outra. Certo? Então ficam aí essas duas representações gráficas, né? Para a harmonia da canção de Giant Steps. Segundo o raciocínio do John Coltrane, né? O Coltrane Chains. E é um negócio espetacular, né, pessoal? Daria para eu continuar brincando aqui com essas formas. Pensando em substituições. Explorando a teoria musical em relação a essas formas geométricas. Mas eu acho que por hoje já deu para a gente trocar uma ideia bem legal, bem interessante a respeito disso. Eu achei, eu acho esse papo apaixonante, né? Eu tenho alguns amigos também que a gente fica batendo papo sobre isso. E dá para virar uma madrugada. Tá certo? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Espero que isso desperte o interesse de vocês em conhecer mais da obra do John Coltrane. Espero que desperte a criatividade de vocês também. Para vocês montarem as progressões harmônicas aí, né, nas suas composições. E é isso aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um abração e até a próxima. Valeu! E aí E aí Amém.